Olha, um jovem foi preso depois de agredir a própria mãe com uma garrafada na cabeça. É isso mesmo. Fazia tempo que a mãe não viu o filho, aí a mãe chegou no bar, ele tava lá, aí ele pegou e saiu. De repente ele voltou. E ele voltou, ao invés de dar um abraço, um beijo na mãe, mesmo num momento de pandemia, muito tempo sem ver a mãe, a atitude dele foi aproximar da mãe e dar uma garrafada na cabeça dela. Que filho violento, hein? O pessoal ficou revoltado com ele lá no bar, o pau quebrou lá. Coloca a reportagem do Claudio Marnoá. Uma equipe do SAMU chegando aqui à delegacia de Maringá. Estão aqui entrando no plantão nesse momento. E eles vieram dar atendimento a um homem que foi preso pela polícia militar, suspeito de bater na própria mãe. A ocorrência foi registrada no Jardim Alvorada. Ele teria agredido a mãe com uma garrafada, um golpe com uma garrafa. Só que quando os vizinhos perceberam essa agressão, acabaram partindo pra cima do suspeito. E acabaram agredindo ele. E ele, claro, ficou com alguns machucados e por essa razão foi trazido aqui pra delegacia. Só que agora o auxílio de uma equipe de socorro foi pedido pra que ele seja atendido aqui, dependendo da situação dele, claro. Ou então encaminhado também ao hospital. Mas uma situação grave, uma ocorrência grave, de natureza grave, né? Claro, uma agressão contra uma mulher e nesse caso contra a própria mãe desse suspeito. Um jovem ainda que teria de forma violenta agredido essa mulher no Jardim Alvorada em Maringá. A mãe também concedeu uma entrevista. Ela se emocionou ao falar da dor que sente ao ser ferida pelo próprio filho. Agora eu tô bem. No momento eu tô bem. O que aconteceu lá? Eu só quero justiça pra um filho nunca fazer isso com a mãe. A gente tava num bar que eu vim com as minhas amigas sentar lá no bar. E ela... E ele chegou assim... Eu cheguei e ele tava no bar. Daí ele saiu, aí eu... Então eu falei pra as minhas amigas, falamos daqui a pouco vambora. Que eu conheço o filho que eu tenho. Dali a pouco ele voltou com a ex-mulher dele. Sentou na mesa do lado e eu tranquila com as minhas amigas tomando uma cervejinha ali. Depois de quarentena, né? Do nada. Ele levantou da mesa e... Jogou a garrafa na minha cabeça. Mas ele deu, ele deu pra tipo assim... Qual o motivo de tudo isso? Porque já faz dois anos que a gente não convive. Por quê? Porque é um filho muito violento. O delegado Luiz Alves passava no momento da entrevista com a mãe. E mostrou-se também indignado com a ocorrência. Mulher, ela não tem que ser submetida a qualquer tipo de agressão física, psicológica, moral. Não tem que admitir isso hora nenhuma. E já no primeiro relato desse tipo de situações, é procurar aí, ó. Auxílio do policial. Ainda mais uma mãe, né, doutor? Uma mãe, não tem nem o que se falar, né? Ela gerou a vida, deu vida ao sujeito, esse indivíduo. E aí, assim, o agradecimento é uma garrafada aí, como ela levou aí. Mas, ainda bem, a polícia foi acionada e fez o que tinha que ser feito lá. E agora vai ser submetida aos devidos procedimentos aí pela autoridade policial. Agora, a equipe do SAMU já deixa aqui a delegacia de Maringá. Nenhuma das partes envolvidas aqui será encaminhada. O filho, de 29 anos, e nem a mãe, que de acordo com testemunhas, tem 54 anos. Apenas uma avaliação aqui no local foi feita. Então, a gente imagina realmente que não seja nada muito grave. Pelo menos o ferimento, né? Porque a situação é gravíssima, né? A mulher agredida de forma gratuita e brutal, assim, pelo filho. Essa senhora aqui é uma das moradoras que se revoltou com a situação. Ela está mostrando aqui que está suja, até machucada, né? Quando a senhora viu a agressão... Entrei no meio na hora, e ele veio me agredir. Daí a menina já entrou com o pau, já bateu nele também. Eu entrei, eu já gravatei ele e caí no chão. Eu embolada com ele e entrou ela e outro rapaz. Porque do resto, todo mundo ficou olhando, né? Acho que, pensa que acho bonito, né? A senhora não aceita uma violência dessa de nenhum? Não. Com ninguém é bom, imagina com mãe, né? Como que está o coração da mãe neste momento? Doendo. Muito. Só Deus sabe como é que eu vou prestar essa queixa. Porque foi agressão a Maria da Penha, né? Ele me agrediu do nada. Por uma mãe dói muito. Mas que sirva de exemplo. Para que outros filhos não façam com a mãe. Pode passar 10 anos sem se falar, mas não agride uma mãe desse jeito.